Oi gente, eu sou o Pepe. E eu sou a mamãe. E onde que a gente tá jogando? Nós estamos no Dog Simulator. Vamos mostrar pra vocês o chefão que faz o que Pepe? Que dá mais dinheiro. Vamos ver se vocês adivinham qual é o chefão? Olha esse lugar onde ele vive. Mostra tudo, Pepe. Mostra lá a plantação. Que isso? Mostra a plantação lá. Que lindas abóboras. Mas primeiro vamos matar a vaca e depois mostrar? A vaca era o chefão, Pepe. Você contou. Eu tava fazendo um suspense pra galera e você já foi lá e contou? Oi, Dona Mugi. Dona Mugi, vem. Vem, Dona Mugi. Ô, louco, ela não veio. Ih, Pepe, você vai dentro lá. Cadê a árvore, Pepe? Ai. 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 O que foi? Você bugou? Eu tava parando. Ela nem tá vindo. Você tem que ir lá naquela árvore mais pertinho dela, ó. Passa por ela e vai ali naquela árvore já. Não, você vai ter que passar por ela. Aí, ela veio, ela veio. Fica aí, Pepe. Boa, galera. Olha só. Ó, vamos matar a Dona Mugi. Agora acompanha. Gente, mostra pra galera. Olha o nosso irmão bugado. Pepe, fica pra trás. Ele desbugou, Pepe, quando você andou. Ai. Você tá levando dano. Vai pra trás. Mas pra trás eu puxei, viu? Aí, aí, aí deu certo. Fica aí, Pepe. Pepe, boa. Agora o Pepe não sofre mais dano. Ai, eu tava preocupada. Você tá trevendo? Eu tava preocupada. Só mostra pra galera, porque não tá dando pra ver a Dona Mugi. Aí, tá dando pra ver a Dona Mugi. Só não vai pra frente. A cabeça dela. Olha só que legal. Ela fica patinando na grama. Meu Deus. Tá muito legal. E o nosso próximo desafio do jogo só vai dar daqui quase uma hora. Aqui, ó. O desafio que fica aqui do lado direito da tela. Então, enquanto isso, nós vamos mostrando. A gente tem que ir no 300. A missão 300, que a gente vai conseguir alguma coisa. É a missão 30, Pepe. Ah, tá. A gente tá na 7 de 30. Só que elas tão demorando muito pra spawnar, né? Aham. Então, enquanto isso, a gente tá matando os bichinhos. Eu acho que não precisa pausar, que tá com bastante pausa. Tá quase. A gente tá quase chegando, Pepe. E aí, ativou pausa. Pepe, enquanto isso, dá tempo da galera deixar aquele like legal. É. Se inscrever no canal. Não. E ativar o sininho. Antes da vaquinha morrer. Vai, galera. Faz isso por nós. Ei, já tá acabando. Três, dois, um. Morreu. Morreu. Uhul. Boa, Pepe. 50 mil em dinheirinho. Vamos mostrar pra galera o bichinho que o Pepe tanto quer comprar. Vamos ver qual é a skin do cachorro que o Pepe quer agora. Esse é muito lindo. Vê os outros ali, os três grandões. Eu amo esse, na verdade. Eu não gostei. Esse daqui, que legal. Ah, esse não. Ele tem uma cara estranha. Nossa, esse também não. Horrível. Não, ele é bonito. Esse é lindo. Não, pelo amor de Deus. Esse parece um rato. Não. Esse eu amei. Como é o nome desse cachorro que eu esqueci. Não sei. Ele é muito lindo, Pepe. Não, não tem o nome dele aí. Qual você vai pegar? Nossa, esse parece o cachorro ET, hein? Aham. Gente, que isso. Até a boca dele tem um bug lá, branco. Eu acho que eu vou comprar esse daqui. Esse, esse. Esse eu voto nesse, Pepe. Que? Eu gosto. Então, olha lá. Que esse é engraçado. Esse é muito bonito. Ele é um ursão. Dá pra comprar outro? Não, já deu. Acabou o seu dinheirinho. E o Pepe, troca a família toda. Calma. Vamos comprar alguns lá em cima? Aqui em cima. Não dá mais. Você já não tem mais dinheirinho, Pepe. Pepe, já acabou o seu dinheirinho. Troca a família. E vamos com o cachorro novo continuar. E vou ter que descer tudo, tudo. Vamos continuar a nossa missão de cachorro novo. Oh, não quer trocar? Boa. Vamos ver como é que ele é correndo? Mostra pra gente, Pepe. Que lindo. Parece que ele tem patas douradas. Aham. Corre estranho. Parece que ele tá cavalgando assim, ó. Igual um cavalo. Aham. Vamos lá mostrar. Será que ele é bom de ataque? Eu acho que sim. E aquela plantação. Mostra pra galera que linda que é a plantação dessa fazenda. Olha essas... Mas não dá pra gente comer nada. Né, Pepezinho? Nada. A gente só passa por aqui, observa. As abóboras estão com flores. Que isso? Olha ali. Ali viu que o teu irmão tava patinando na... Aham. Aham. Ai, que máximo! Vamos continuar agora no caminho de casa ver o que que a gente encontra? Caminho de casa na nossa casa. É, ó lá. Tem um cavalo também aqui na fazenda? Tem. Vamos ver como ele é e se a gente consegue enfrentar ele. Mas tá fora, mas tá fora. Ah, tá fora do caminho de casa. E nem é na fazenda, né? Não. Ele só tá ali na floresta. Ele deve ser... Ah, que a gente pode achar algum safão. Então, vamos no caminho. Ele deve ser aquele espírito. Aquele cavalo corcel indomado, sabe? Que mora na floresta. Deve ser esse, Pepe. Olha, apareceu. Nossa, quanto cavalo! E quem é esse? Ai, vou ter que matar. Bora! Bora lá, Pepe! Tá, vamos ver a força dele. Vamos fazer o bug da árvore? A gente pode... Da árvore, acho que não dá. A gente pode fazer o bug de deixar tonto. Bug da árvore. Ah, o tiro te acerta. Vai, deixa ele tonto, Pepe! Tonto! Deixa ele tonto! Vai, Pepe! Vai perto! Ele tá te matando! Deixa ele tonto! Ele tá conseguindo! Não dá! Foge! Foge, Pepe! Ele te acerta! Não deu pra fazer bug nenhum! Esse daqui não dá! Ufa! Que você conseguiu fugir, Pepe! Não gostei desse cachorro! Você não gostou do cachorro ou do homem? Às vezes era o homem? Não! Ou será que esse cachorro que não dá o bug? É o cachorro que não dá o bug. Vamos ver quando aparecer mais um bicho, alguma coisa. A gente achou um caça. Olha aqui a estrela! Já? Olha só, tem um cachorro igual a nossa. Vamos lá! Igual a nossa cachorrinha, onde é que ela tá? Tá na nossa casa? Não, tá ali. Aonde que eu não tô vendo? Ali na rua! Olha, parece a nossa cachorrinha da vida real! Não dá! Vamos tentar fazer o bug nela pra ver se é o cachorro... Do poste! Vamos tentar fazer o bug e ver se o... É, vai! Ou do poste ou de deixar tonto. Poste. Vamos ver se é esse cachorro que não dá bug. Vamos ver. Oi, estrelinha! Vamos ver. Não tá dando. Vai, Pedro! Pepe, dá ataque, dá ataque! Não dá! Você nem tentou deixar ela tonta! Vai lá! Ele é tonto! Vai lá! Vai, deixa tonto! Ae! Deixa tonto deu! Olha como que eles atacam! Era só... Olha lá! Que isso! E os irmãos do louco! É isso que eu tô estranhando! Eu tô dando! Gente, nós vamos morrer! Mas já valeu o bug desse irmão maluco! Não vamos, Pedro! Conseguimos ressuscitar! Eles estavam correndo de um lado pro outro! E tá naquele outro, sabia? Tchau, tchau, amirinho! Nós vencemos você! A gente tava com muita pouca vida! Que isso! Galera, tem uma garagem! Não dá pra gente entrar! Vamos mostrar a nossa casa pra galera? Vamos ver que dá pra atravessar aqui! Olha lá! Tá aparecendo a cabeça! Cadê a cabeça? Fugiu! Fugiu! Vamos tentar ir na garagem! Não dá! E a gente não consegue subir na cama, subir a escada... Mas nós temos uma casa maravilhosa, né, Pipezinho? Sim! E a gente nem precisou comprar os móveis! Não! Ela já veio completa! De móveis! De móveis! De tudo! O que você tá fazendo aí? Tá bugando na parede? Não! Por quê? Vamos mostrar então aqui, ó! O quê? Pepe! Vamos lá fora ver quais animais a gente encontra de noite! Teve uma inscrita! Ah! Você dormiu! Pra quê? Porque sabia que teve uma inscrita que disse... Não sei se é verdade... Que de noite aparece zumbi? A gente sempre passou de noite e não apareceu! Então vamos procurar o que que tem de novidade aqui perto da nossa casa! Tá de manhã! Tá de manhã! E aí? Não tem medo então, Pipe! Viu? Só senhorinha medrosa! Eu nem sou medrosa! Eu sou muito corajosa! Olha! Dá o bug nele porque você... Gente, que isso! Essa família fica muito louca! Eles nem estão atacando o cara, Pipe! Eles estão socorrendo! Esse foi o pior... Você tem que atacar ele! Ataca pra ver se a família para de dar esse bug! Não! Dá o ataque normal, Pipe! Família, vem cá ajudar, por favor! Essa é a família mais louca que a gente já teve, Pipe! É verdade! Gente, que bug é esse que dá nesse cachorro! Ele não ajuda a lutar em nada! Vai correndo, Pipe! Ah, tá! Você tá muito devagar! A gente não vai chegar em lugar nenhum assim! Esse cachorro... Olha ali, ó! Um deles! Ele é todo estranho! Você gostou de ter comprado esse cachorro? Não! Gente, olha isso! O que aconteceu? Morreu! Como? Porque a gente tá com... Pouca vida! Pouca vida! Você viu as pernas dele? Ai, gente! Esse é o cachorro mais louco de todos! Vamos, então, para o nosso último ataque do dia! Último ataque é matar um cachorro! Uma pessoa? Cachorro! Cachorro! Um salsicha! Ah, gente, eu tenho um salsicha! 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 É difícil falar a palavra salsicha, né, bebê? Sim! O que que era aquilo ali? Foi dali, não é o salsicha! Você perdeu até aqui o salsicha! Ali! Vai lá, o nosso último ataque do dia, galera! Vamos ver se a família fica muito louca! Não dá, não dá! A gente vai ter que trocar de cachorro, porque essa família não ajuda a dar ataque! Não! Boa! Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like, hein, galera! Esperamos vocês no próximo vídeo! Beijos! Tchau, tchau! Mua! Mua!